A GASTRONOMIA PORTUGUESA Agência de viagens, créditos, seguros e outros serviços. A César Zé é uma empresa de família já em segunda geração. Com sede em Basel e filial em Zurique, a empresa gerida por Carlos César orgulha-se de ser atualmente a número 1 nos créditos atribuídos à comunidade portuguesa residente na Suíça. A empresa foi criada em 1980, foi criada pelos meus pais, que eram para cá depois da Revolução à procura de uma vida melhor. Como sempre, pelo menos naqueles tempos, para empregos mal pagos, onde se trabalhava muito, tinham poucos direitos, etc. Foram subindo na vida, foram estudando também aqui, a minha mãe estudou o irmão, fez com os computadores, etc. Acabou por ir trabalhar para uma agência de viagens. O meu pai, como trabalhava nas obras e estava numa associação de portugueses, foi entrando no mundo dos créditos, até que lhe foi oferecido a possibilidade de trabalhar com um banco, ok? Depois começou a fazer isso como freelance, quer dizer, trabalhava nas obras e ao mesmo tempo fazia créditos, pronto, à comunidade portuguesa. A minha mãe trabalhava na agência de viagens, até que surgiu a ideia de fazer uma empresa, quer dizer, ela de viagens e o meu pai de créditos e foi assim que a empresa foi criada em 1994. Nasci em Portugal, os meus pais se trouxeram para lá quando eu tinha dois anos, fiz cá a escola toda. Primeiro, depois de ter acabado o curso de marketing, fui para a Swisscom, que é como a Vodafone de Swisscom. Estive lá há quatro anos, depois fui para Hoffman-Laroche, que é farmacêutica, depois passei para uma química, que é a Clarente. E pronto, quanto mais contacto se tem com os pais, mais se vê que era uma coisa com potencial, e, sobretudo, uma coisa que você pode desenvolver, uma empresa própria pode se mexer sempre muito mais, e era uma empresa com potencial e continua a ser uma empresa com potencial porque temos 200 mil portugueses na Suíça. E há muita coisa para fazer. E, sobretudo, como é que eu lhe dizer, a imigração é... desenvolve-se constantemente. Quer dizer, a primeira geração que para cá veio tinha um tipo de necessidades, a segunda geração já tem outro tipo de necessidades. A primeira geração, sobretudo, o que queria era ter um bom carro e construir uma casa em Portugal. A segunda geração já é um pouco diferente, já quer gozar mais a vida, já quer viajar mais. Se calhar não abdica do carro, mas abdica, por exemplo, da casa em Portugal. Embora, mesmo assim, haja muitos jovens a comprar apartamentos em Portugal. Aí, por exemplo, para pagarem a entrada do crédito à habitação em Portugal, ou da hipoteca, recorrem depois ao crédito aqui. Recorrem ao crédito para pagar a primeira prestação ou para pagarem uma grande parte e depois a hipoteca fica mais pequena. Por isso é que recorrem muito ao crédito também aqui. Também há que ver que os de primeira geração eram, sobretudo, pessoas que tinham acesso a contratos de trabalho sem fim. Quer dizer, não era a hora, eram pagos ao mês. Quer dizer, estavam mais estáveis. Enquanto que a segunda geração já está em concorrência com outras nacionalidades. Quer dizer, já é mais difícil ter acesso a bom posto de trabalho. Sobretudo, quando falamos das obras ou da hotelaria, etc. A primeira geração já está estabilizada. O engraçado é que aqui o português é, quer dizer, não é bem adorado, mas é, quer dizer... Muito bem visto. É bem visto. O português é bem visto porque é pontual, trabalha bem, quer dizer, não complica. Não falta ao trabalho, é inventivo, quer dizer, há empresas que só têm portugueses a trabalhar. Nós, sobretudo, o que nos distinguimos é, sobretudo, no serviço ao cliente. Quer dizer, damos apoio ao cliente em todas as situações de vida. Quer dizer, seja, por exemplo, se precisa de uma tradução, ou se precisa que telefonem para uma instituição qualquer, ou se precisa de mandar vir vales para o crédito, ou seja o que for, quer dizer, apoiamos o cliente em todas as situações. Não vendemos só um produto, por exemplo, nos créditos não vendemos só o crédito, mas também lhe damos apoio. Se ele tem dificuldade em pagar, tentamos encontrar a solução com os bancos. Nos seguros, se ele tem alguma... se lhe acontece alguma coisa, somos nós que tratamos com as asseguradoras. Nas viagens, se lhe acontece alguma coisa, na viagem ele liga para nós, nós é que tratamos com as companhias aéreas. Quer dizer, não é só vender o produto ao cliente, mas sim dar-lhe um acompanhamento em todo o ciclo de vida desse próprio produto. Quer dizer, somos uma empresa familiar, quer dizer, somos oito pessoas em dois escritórios, é uma empresa familiar, mas profissional. Aqui são sempre pessoas a entrar e a sair, isso é uma vantagem enorme, embora seja caro, quer dizer, não é que seja barato, a renda aqui não é que seja barata, mas compensa. Compensa porque também tem acesso a outras comunidades, por exemplo, asiáticos, sul-americanos, o continente africano também, Eritreus, Somálios. Tudo o que está perto das estações tem sempre, quer dizer, transportes públicos têm sempre acesso a essas pessoas, por isso é que agora também abrimos o serviço do Western Union, para enviar dinheiro para todo o mundo, isso também traz muitos clientes, porque eles vêm se calhar para enviar dinheiro, depois vêm que também fazemos viagens, também compram uma viagem, depois se calhar se têm a vida mais estabilizada também fazem um crédito, depois se têm filhos também precisam de um plano de poupança, também fazem um plano de poupança, ou se precisam de seguros de saúde também fazem seguros de saúde. Sobretudo com a concorrência da internet nas viagens, foi complicado e continua a ser complicado, quer dizer, tivemos de nos adaptar, tivemos de mudar de mercados, quer dizer, tivemos de sair da ideia de vender só voos, voos europeus, para vender voos transatlânticos, sobretudo para o Brasil, para a América do Sul, que é onde ainda há comissionamento, nos voos europeus já não há comissionamento, ou nós metemos uma taxa de reserva nos bilhetes ou não ganhamos nada. Quer dizer, essa concorrência foi difícil, nos créditos também é difícil porque a Suíça não é um país que tenha muita afinidade para o crédito, quer dizer, o modelo, a legislação em termos do crédito é complicada, quer dizer, você aqui não pode fazer um crédito, não se pode sobreendividar, eles têm termos legais para o montante que você pode ter segundo aquilo que ganha, e segundo os gastos que têm, e aí estão sempre a fechar a torneira cada vez mais, quer dizer, que danos, por exemplo, de 10 créditos que se passavam, 9 eram aceitos, entretanto, se calhar, estamos numa taxa de 6 ou 7. Mesmo sendo através de vocês? Mesmo sendo através de nós e mesmo assim dizendo que nós temos uma das taxas de aceitação mais altas da Suíça, quer dizer, nós como agência, mesmo assim, quer dizer, tornou-se mais difícil. Mesmo dizendo que é um dos nossos trunfos em comparação com a concorrência, é mesmo a taxa de aceitação, quer dizer, é raro, só mesmo se o cliente já teve dívidas ou problemas, ou se está a pedir um montante completamente fora das suas possibilidades, é que ele não é aceito. Mesmo por isso é que também somos o número um dos créditos na Suíça, pelo menos para a comunidade portuguesa. Pelo menos pela experiência que nós temos, muitas pessoas quando vêm para cá a primeira vez, ou quando, pronto, é fresco, a estadia na Suíça tem tendência a ser enganadas, ok? Porque não há mais nada mais fácil que enganar um imigrante, não é? Que não fala a língua. Quer dizer, fazer-lhe contratos de seguros de 10 anos, por exemplo, fazer-lhe um crédito a uma taxa de juros orbitante, pronto, há muitas maneiras de enganar as pessoas e muitas vezes as pessoas depois de terem sido enganadas uma vez se tornam-se muito, muito, muito desconfiadas. Mesmo por isso é que o boca a boca depois joga muito mais, quer dizer, uma pessoa que vem por indicação de um conhecido é um cliente de uma maneira, uma pessoa que vem por publicidade de uma maneira é um cliente de outra maneira. Nos créditos, aquilo que nós vendemos mais, quer dizer, não fazemos créditos à habitação, o chamado crédito-consumo, embora o consumo depois seja uma palavra que pode ser dedicada até ao infinito, quer dizer, depende, mas sobretudo para casas, renovações de casas, apartamentos, investimentos, quer dizer, o crédito ao português é sobretudo para investimento. É raro o português, quer dizer, que façam crédito só para esbanjar o dinheiro, quer dizer, isso é raro. Tem sempre um objetivo por trás, seja um carro porque tem um segundo trabalho e precisa de atingir o segundo trabalho tendido de carro, por exemplo, há muita gente assim. Você acaba por ser reflexo que portugueses vêm e pretendem estabelecer-se cá? Sem dúvida. Quer dizer, não só estabelecer-se cá, como querem aquilo que não têm em Portugal, que é a estabilidade. E mesmo trabalhando mais, por exemplo, ou mesmo tendo condições mais difíceis, preferem cá estar porque têm estabilidade financeira. Mesmo o sistema de saúde é bom, pronto. Todas as pessoas sabem as vantagens que a Suíça tem. Voltando outra vez à questão, o que é que sai mais também em termos de viagens para a América do Sul? Quer dizer, estamos a vender muito para o Brasil. Agora, também estamos, para o próximo ano, também estamos a pensar em criar mais pacotes de lua de mel, mais pacotes para batizados, etc. Quer dizer, temas específicos, vender viagens para temas específicos. E nos seguros, claro, a caixa de saúde. Quer dizer, o seguro de saúde aqui é obrigatório. É uma coisa que também se vende bastante. O cheio de casa, é claro, também é obrigatório. Carros também, quer dizer, o seguro de carro também se vende. No próximo ano, também vamos apostar mais nos terceiros pilares. Quer dizer, no plano de poupança e reforma, visto que uma pessoa, se não organiza a velhice, quer dizer, está dependendo do Estado. Mesmo na Suíça, é complicado.